Tentando alcançar Eu me apeguei à lei Mas o verbo me encontrou Sua luz me atingiu Sentindo enfim achei Na face do Filho de Deus As riquezas mais insondáveis Os tesouros incomparáveis Estão em Cristo Estão em Cristo As riquezas mais insondáveis Os tesouros incomparáveis Estão em Cristo Ao que eu compararei Por isso considero tudo como pena Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Por isso considero tudo como pena Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Tentando alcançar Eu me apeguei à lei Mas o verbo me encontrou O céu me atingiu Sentindo enfim achei Na face do Filho de Deus As riquezas mais insondáveis As riquezas mais insondáveis Mas os tesouros incomparáveis São em Cristo O céu me atingiu Ao que eu compararei Alguém mais nobre Alguém mais excelente Alguém mais excelente Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus E nele eu tenho tudo Eis o Cordeiro de Deus 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 Nele eu tenho tudo Por isso considero tudo como pena Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Por isso considero tudo como pena Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Eu vi alguém mais soledades Eu vi alguém mais excelente Se aonde eu mudei E se aonde eu vencer Eu vi alguém mais excelente Eu vi alguém mas! Eu vi alguém mais excelente Eu vi alguém mais excelente